Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Estamos aí com mais um vídeo de State of Decay 2, né? Estou aqui marcando o núcleo pestilento pra vocês Pra que a gente possa mostrar na prática, né galera? Como que funciona aí, como dá pra vencer rapidamente o núcleo pestilento Sem chamar a atenção de nenhum zumbi logo de início, tá galera? Então vamos lá, é uma gameplayzinha aí Meio que continuação daquela que a gente fez passada Naquela eu fiz um teste pra gente ver a diferença entre Um núcleo pestilento no modo padrão E um núcleo pestilento no modo hard, no very hard do jogo Que é o pesadelo Estou evitando usar luz pra não atrair zumbi, tá? Mas eu acho que não é nesse cômodo que está o núcleo pestilento Então vamos sair na moralzinha aqui Tem zumbi ali fora, por isso que eu estou tendo cautela Opa, fechei a porta sem querer Abri de novo aí, vamos em frente, vamos em frente Galera, então é isso, ó Simplesmente a gente descobriu que com 5, 6, 7, 8, né? 8 balas a gente consegue destruir um núcleo pestilento No máximo, tá? Mesmo na dificuldade mais difícil do jogo Então vamos ver aqui na prática sem usar a besta Sem usar nada antes, né? Como que a gente faz, tá? Vamos lá, deixa eu pensar direitinho o que que eu vou fazer aqui Tá, beleza, ó É o seguinte, eu vou abrir esta porta Vou deixar ela aberta pra caso dê alguma coisa errada Eu ter por onde fugir, tá? Deixa eu trocar aqui de arma Colocar a .50 Né, a .50 Tá com 5 E eu tenho mais 2 balas ali de .50 Beleza? Eu vou dar 5 tiros, galera Eu trouxe umas bombas Eu vou deixar a bomba já no jeito também Qualquer coisa eu dou 5 tiros E jogo 2 bombas Pra gente ver se dá certo também, né? Vamos ver Vai, hein? Já! Aí, foi as 5 balas, beleza? Agora eu jogo 2 bombas Opa, nem precisou de jogar Eu joguei 3 bombas, galera Mas nem precisou Na segunda bomba o núcleo já se desfez E não veio nenhum zumbi, moleque Isso aí Vamos continuar explorando aí Pra continuar a nossa gameplay Tá fluindo bem o jogo Ih, galera Já se passaram alguns períodos Eu já explorei bastante com esse personagem Eu quero torná-lo líder aqui, tá? Da minha base Eu ainda não tenho um líder, galera Eu não quero escolher outro líder Eu quero a liderança construtor, né? Então eu tô esperando upar Mano, tá demorando pra caramba Pra upar a liderança Eu já consegui upar a liderança Do líder militar E não consegui upar a liderança Que eu quero, né? É... Aqui, ó Podem observar, ó Que não tem um líder ainda, né? Dá pra mim escolher o líder militar aqui e tal E como que eu fiz Pra ficar tão overpower, galera? É... Eu simplesmente Comecei do zero, tá? Ah... O jogo Na dificuldade normal Na dificuldade padrão E depois eu elevei O nível Pra dificuldade máxima Entenderam? Primeiro eu me estabeleci bem Arrumei bastante munição Bastante equipamento Então eu recomendo que vocês Quando vierem pra zona pesadelo Que vocês façam isso Que vocês venham Realmente preparados, tá? Olha quanta munição eu tenho Olha quanta coisa eu tenho Né? Inclusive nós estamos tendo uma horda De zumbis aqui Atacando a casa, hein? Então vamos logo Vencer essa horda aqui, ó Peguei logo essa doze É... Porque, pô De repente, né? De repente será necessário Não usem armas barulhentas Que atraem mais zumbi Mas como é momento de horda Eu não sei se atrai mais Ou se já vem a quantidade padrão O gordão já foi pro saco Já derrubei um Né? Já foi um aí Colossal pro saco Beleza? E... Mano Por enquanto tá tranquilo Depois do núcleo pestilente Eu explorei bastante E claro Com os devidos cuidados A dificuldade foi tranquilo Nossa, mais um Que que é isso? Não Mais um Mano Mais um Colossal aí atacando Beleza Enquanto tá vindo só Colossal A gente vai se virando Mas os zumbis estão atrapalhando pra caramba Então ele vim na minha direção Esquivei Nossa, esquivei cambaleando Meu personagem tá cansado, né gente? Eu tô à base de café Porque já virei à noite com ele Né? Então ele já tá cansado E... Eita, não chegou Não acredito O que que chegou ali, mano? O Feral Deixa eu... Cara, eu preciso focar no Feral Deixa eu tentar atirar no gordão aqui Quando ele sair da frente Eu pego o Feral, mano Porque o foco tem que ser o Feral O Feral é embaçado Cadê? Cadê o Feral aqui? Aí, foi O Feral já foi Beleza, já destruímos E agora? Nossa, olha quanto zumbi, moleque Que que é isso? Nossa, mas... Já tá ali, ó Já tá cambaleando Tá caindo, tá caindo Caiu, caiu, caiu Vamos pra cima dele Vamos pra cima dele Ih, ih Ah, o zumbi me acertou Como, gente? Meu, é muito zumbi Não dá pra subir no inimigo Nem a pau, velho Olha isso Meu Deus do céu Vamos ter que passar Esse aqui Esse colossal no soco A Som morreu Não acredito Perdi o personagem, mano Morreu na invasão Dos zumbis, cara Que que é isso? Não pode Eu já trouxe uma comunidade De nove pessoas aqui, cara Pô, tá vendo? State é fogo, mano Qualquer coisinha Os caras nessa dificuldade Apelaram demais, mano Qualquer coisinha Morre personagem, cara Não morreu enquanto Eles estavam controlando Mas, pô, perdi mais um personagem Aí, ó Mais colossais, ó Já são mais dois ali, ó Do lado da porta Não sei se dá pra vocês verem ali, ó Mas na esquerda Eu vou virar aqui pra vocês verem ali, ó Já tem um deitado ali Que o personagem deitou Calma aí, gente Tá muito... Nossa Tem três colossais de uma vez Só aqui agora, mano Pra que tudo isso? Ó lá O bonequinho matou um O boneco cambaleando Ó lá Já mataram o da direita ali, ó Ali, ó Tá vendo? Ali Deitado ali Já foi Agora só tem aquele em pé lá, ó O outro tá aqui, ó No cantinho aqui Tá vendo? Ah, pelo amor de Deus, gente Pra que tudo... Mano, esse modo tá exagerado De difícil, hein Eu destruí o núcleo pestilento Numa boa Pra perder o personagem Dentro da minha base Pelo amor de Deus Vamos procurar um remédio aqui Espero que meus bonecos Me dê cobertura lá, mano Espero que me dê cobertura Vou procurar um remédio aqui Pra restaurar a minha vida Que eu não tô aguentando Tô morrendo E eu não tô Tô até perdido aqui, mano Cadê? 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 Caramba Aqui... Cadê? Ai, meu Deus A Saira morreu, mano Perdi mais um personagem Dois personagens Numa tacada só Agora eu achei o remédio Agora que o personagem morreu Ah, tomar banho, mano E ela morreu perto de mim aqui, ó E a galera tá tudo olhando o quê? Tem zumbi aqui ainda Vamos matar esses zumbis Desgramados, mano Cor Mano, sério É frustrante Quando acontece essas coisas Mas isso é A dificuldade Pesadelo Não é à toa Que ela leva esse nome, né, galera? A gente não pode reclamar A gente escolheu jogar nessa dificuldade A gente tem que aguentar Beleza? Bom, esse é o vídeo, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Tchau